Meu beija-flor espacial Cruzou o espaço sideral Fez do meu sonho Ele mete neste carnaval Meu beija-flor espacial Cruzou o espaço sideral Fez do meu sonho Ele mete neste carnaval No toque, no toque divinal do piado Fudei passarinhos a bailar Com relevância e beleza Inspiração que fez homem burrar Na mitologia construiu As arde-seira para a liberdade O mundo ao oriente Sobre tapetes Conheceu histórias milenares Temos no renascimento A profecia Que o grande se divoaria E o mundo se encantaria Vai, vai, balão Leve o meu sonho Pra imensidão Sou brasileiro Pioneiro 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 Pai da Viação Vai, 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 balão Leve o meu sonho Pra imensidão Sou brasileiro Pioneiro 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 Pai da Viação Amor Glória 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 A um gaúcho Sonhador Mais da northern A Integração Corpo Luz Seu desejo Profundo Explicita Tanto Mundo Lutou pela Igualdade Social O Homem Conquita Seu desejo Forte Não Com a Volta do Guerreiro Lançar Lua Me clama pela paz universal Meu beijo a flor espacial Cruzou o espaço sideral Desde o meu sonho Realidade deste carnaval Meu beijo a flor espacial Cruzou o espaço sideral Desde o meu sonho Realidade deste carnaval No toque, no toque de final Obrigado Sujeito aos animos apagam Com relevância e beleza Inspiração que fez homem voar A mitologia construiu Azar de cera para a liberdade No mal do oriente Sobre tapetes Conheceu histórias milenares Pelo luz do renascimento A profecia Que o grande cinza e boa via No 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 Obrigado.